Bom dia, vai ter volta, encontro o primeiro-ministro contente com a Socialista Primeiro-Ministro, que é o primeiro-ministro contente com a Socialista Primeiro-Ministro e com a Socialista Primeiro-Ministro. O primeiro-ministro contente com a Socialista Primeiro-Ministro e com a Socialista Primeiro-Ministro. Qual a situação? O que é a situação da Itarê, em Califórnia, para apresentar o refúgio agora ao Estado? A Fácil também. A Itarê, em geral, é a situação com a Covid-19. A Covid-19 muda a situação imunotômica hoje no dia Timo-Leste. Nós economizamos a Fácil. Os transportes, as comunicações e os isolamentos aumentam. O primeiro-ministro é o nosso. A iniciativa e os incentivos do Governo Central para estabilização econômica, reformas. Nós continuamos a fazer a situação. Nós moramos com a Covid-19 na Cidade do Côteu. Mesmo no Timo-Leste, nós moramos com a esperança. O Governo Belém mantém a front-liners para o serviço do dia. E nós precisamos de serviço para a casa da partida. A orientação será mais assim? A orientação será mais assim? A lista na Rukteves. Mas o importante é que a gente tem que ir embora. A nossa lugar central tem que ir embora. O senhor, o senhor, a gente tem que ir embora, se também o presidente da Rukteves. O senhor, como a senhora tem que ir embora. Como é que a senhora é o secretário regional, que o senhor não quer ir embora. O senhor tem que ir embora. O senhor tem que ir embora. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.